Música Saudações, meu irmão, minha irmã, celebramos hoje a segunda-feira da quarta semana do Advento. Senhor, quero saudá-lo desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos então ouvir o Evangelho proclamado pela Igreja no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Na narrativa de Lucas, chama-nos a atenção o fato de Maria ter se dirigido apressadamente a uma cidade da Judéia em busca da casa de Isabel, sua prima, cheia do amor de Deus, plena do Espírito Santo e cheia de alegria, carregando no seu seio Jesus, o Salvador e Redentor da humanidade. Maria apressou-se em se solidarizar com a sua prima Isabel, conforme o Ângel lhe falara. Maria é para nós modelo, modelo da mulher perfeita, serva servidora, porque viveu conformada ao plano de Deus e deixou-se guiar pelo Espírito Santo, sem perder tempo e oportunidade de ser solidária e fraternal com todos a quem encontrava. Neste Evangelho, vemos como o Espírito Santo se manifestou vivamente naquele encontro entre as duas mães, e o amor do Senhor as plenificou naquele abraço fraterno. Assim também se manifesta em nós o amor de Deus, que pela ação do Espírito no nosso coração nos motiva também a nos solidarizar com o próximo e ter pressa em ajudá-lo. O amor que sentimos pelos nossos irmãos e irmãs e o desejo de servir a eles, por amor a Deus, é o grande sinal de que estamos cheios do Espírito Santo. Quem concebe Jesus no seu coração, será sempre motivado e alegremente a levar ao mundo a boa nova do Pai. O Senhor tem pressa e nos usa para ajudar e edificar o Seu reino aqui na Terra. E o Espírito Santo nos enche de felicidade e nos motiva a ajudar as pessoas a querer encontrá-las e falar para elas dos nossos sentimentos e da nossa vivência com a Palavra do Senhor. Com alegria, vivamos esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. E assim como Maria, possamos gestar Jesus no nosso coração, anunciando-o em nossa missão. Muito bem, meu irmão, minha irmã, seguindo a programação que muitos têm em mãos, aqui nas comunidades da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, hoje, segunda-feira, nós temos o nosso rito penitencial comunitário lá na Comunidade Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Temos as missas conforme o costume durante a semana e lembro que dia 24, próxima quinta-feira, véspera do Natal, nós teremos duas missas aqui na Comunidade Matriz, às 17 horas e às 19 horas. Mas faço lembrar que ambas as missas que nós distribuímos as credenciais há algum tempo, já estão esgotadas. Nós não podemos passar a quantidade permitida de participação para a missa presencial. Nós temos ainda credenciais para a missa do dia 25 às 19 horas. Ainda no dia 24, nós temos missa às 17 horas na Comunidade São Pedro e Betel, mas também nesta comunidade as credenciais estão todas esgotadas. Então, as pessoas que virem, talvez, vão tentar participar da missa, mas do lado de fora da igreja. Esperamos contar com a compreensão de todos, não podemos superlotar o espaço, precisamos manter o distanciamento para garantir a segurança de todos. Deixo aqui a minha gratidão sempre pela sua atenção, você que vem sempre nos participando desses nossos encontros, na escuta da Palavra, na meditação dela. Deixo a minha gratidão e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto